Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Galera, olha só, acabei de encontrar o melhor lugar do mapa pra você farmar aqui no novo mapa, véi. Olha o tanto de minério que tem aqui Platinovski. Fica atrás da... sei lá de onde, de lugar que é esse aqui ó. Ó o Bactetê Tropa, eu tava procurando esse cara aqui faz tempo já hein. Platinovski! Final de semana já chegando né Platinovski, já tá preparado pro final de semana. Platinovski! Tem uma basezinha aqui. Ih, porta sem cadeado, ô meu Deus do céu Platinovski, não faz isso não Platina. Coloca um cadeado Platinovski, é cinquenta de ferro Platina, pelo amor de Deus. Não custa nada, coloca um cadeado, coloca um Platinovski. Ixi, o cara tá online aqui Tropa. Tem loot aqui? Não. Bom galera, aqui eu dei liberação procurando base pra raidar né Tropa? Cadê o Platinovski? Vamos abrir a porta, socorro! Oi Platina! Ai meu Deus, só abriu a porta e saiu pra fora Tropa. Será que vai colocar a bomba aqui dentro? Bom, mas o espaço é grande né galera, dá pra não fugir. Oi Platinovski! Ai ele vai morrer. Meu Deus, vou matar esse Platinovski, tome. Nossa, só uma na cabeça. Platina respeito ao Alpha Ben. Mas ele abriu a porta do gabinete, meu Deus do céu Platinovski, não faz isso não Ben. Não faz isso Platina. Meu Deus do céu. Bom, ainda bem que eu tô com a bomba travada aqui né Tropa. Se não tivesse eu tava lascado. Deixa eu quebrar a porta dessa cama dele aqui Ben. Nossa, coitado do Platinovski, Tropa. Eu não vi nenhuma outra cama ali fora né, só vi essa cama aqui. Beleza. Ó a banda. Cuidado aqui o Sprat Platinovski. Batendo. Bom, já era a base do Platinovski que é minha agora. Meu Deus, é a pior burrada que o Platinovski fez gente. Tropa, por isso que eu falo pra vocês galera. Não apavora. Que cara deveria ter feito ali Tropa? Depois que eu entrar aí pra dentro, não tem mal o que fazer galera. Que que eu tinha, quer dizer, não tinha mais o que fazer o que né galera. Tem que pensar né Tropa. Como a base é sua Platinovski, você sobe no teto da sua base. Deixa eu tirar a porta logo aqui galera, senão daqui a pouco ele já aparece aqui né. Mas não dá pra pegar. Ah, tá do lado de lá da parte. Deixa eu pegar o luxo dele. Beleza, pronto. Aqui galera, como ele sabia, é óbvio que eu ia entrar pra dentro da base se ele abrisse a porta. Eu tava na frente da porta Tropa. Então o que que você faz? Você coloca uma bomba dentro da base, tá? Antes de abrir a porta. Você coloca a bomba no chão, espera um pouquinho e aí você abre a porta. Porque quando eu abrir a porta, eu vou sair correndo pra dentro da base. Quando eu sair pra correr pra dentro da base, vai ser exatamente a hora que a bomba vai explodir. No caso ela vai explodir a bomba dentro da base, no local pra onde eu vou correr. E se eu não correr pra dentro da base, caso eu ver a bomba ali Tropa. Mas não vai dar tempo de qualquer jeito. A pessoa que quer dar o hang depto galera, a pessoa fica doida pra entrar pra dentro da base. Então você coloca a bomba dentro da base e abre a porta. Na hora que o cara for entrar pra dentro, vai entrar pra dentro e subir em cima da bomba Tropa. E aí a bomba vai explodir. É só não apavorar bem. Aqui o plushionário que apavorou né Tropa. Ficou apavorado achando que eu ia raidar ele. E acabei raidando sem usar bomba né. Usei duas bomba óleo só. E eu acho que nem precisaria ter usado bomba óleo também Tropa. Ou se tiver... Ó o profissional chegou aqui ó. Deixa eu upar logo isso aqui. Então ele pode ter uma travada também né Tropa. Ó ele chamou mais um já ó. Tem dois carinha. Provavelmente vai ser o amigo dele que tava farmando né. Agora tá na rodada de guerra lá me chamando de hack. Tropa falando que eu haidei a base dele. Eu haidei só o gabinete porque eu sou hack. E capaz de tomar ban ainda né galera. Porque reporta um. Aí passa o ID pro outro. Fala pro outro reportar também. Aí um vai reportando. Reportando. Daqui a pouco o alfa acaba tomando ban. Sem usar hack. Sem usar bug. Sem usar nada. Como eu falei pra você galera. O hack. O hack no leste. Ele funciona desse jeito. O banimento do leste né. Funciona desse jeito. Você pode usar a hack. Quantas vezes você quiser. O resto eu só aviso se você quiser. Desde que não esteja uma. Um report em massa galera. Ou seja. Um monte de gente te reportar ao mesmo tempo. Tá bom. Ó galera. Aqui as pedras e madeira do gabinete. Coloquei pra fabricar. Machadinho de pedra né. E o último que eu consegui foi esse daqui. Tropa. Já peguei tudo no luxo da forja. Coloquei pra fabricar a pólvora. Deixa eu hackear ali aqui agora. Pra eu ver se ele tá online ou se ele tá off. Tropa. Eu acho que ele já tá off já. Ele deu sorte em nascer aqui perto da base. Mas aqui nesse mapa galera. Se você der a liberação 20 vezes. 19 vezes você vai nascer aqui perto dessa. Do local dessa base aqui ó. Eu não sei o porquê. Mas se você fica dando liberação. Você nasce do lado onde você acabou de dar liberação. Do lado onde você acabou de morrer. Vamos ver o nomezinho dele. Vamos ver se ele tá off. Acho que ele tá off sim galera. Hackear. Beleza. Agora vamos lá na lista de amigos. Lista negra. Backer e o TT. Tá off. Sai do servidor já tropa. Já quitou. E assim terminamos de raidar uma base. Full loot. Uma base full loot não. Uma base fina né galera. Full ferro. E o... Lioli de titã. Não tá o gabinete. Porém o praquê vai dar uma pior mancada da vida dele né tropa. Apavorou bem. Acabou entregando a base galera. Por isso que eu falo pra vocês tropa. Não importa quantas pessoas você vai te raidando. Se você manter a calma. Você vai conseguir segurar a raid. Tá bom? Você só tem que manter a... Olha ele aqui ó. Platin. Acabou de dormir agora. E aí é a hora que eles animam o Platinowski né bem. Porque daí. Tava ali farmando o tempo todo. O cara vem em raid sem usar bomba. Usando duas bombas. Foi direto pra dentro do gabinete da base. Ó aqui tem outra base também galera. Tava indo pra base ó. Mas aqui eu tenho que ir a pé né galera. Como eu não tenho carro ainda. Eu tenho que ir a pé. Eu acabei passando aqui perto dessa base galera. Eu acho que eu vou raidar aqui também. Vou dar uma olhada aqui mais ou menos. Opa. Eu achei que tava de ferro por dentro. Não tá de ferro não. Vamos ver se o gabinete não tá aqui ó. Porta de ferro. Beleza. Vamos ver se o gabinete não tá atrás... Aqui ó. O gabinete atrás do roof. Então. Raidar aqui primeiro. Não adianta raidar o loot e não pegar o gabinete né tropa. É. O gabinete tá aqui. Tem certeza. Só conferir se o outro lugar também não tá do mesmo jeito né tropa. Porque a vez é o jeito da base né. Se eu raidar aqui do lado né. Eu já vou conseguir pegar o gabinete de qualquer jeito. Fechar a porta. Duas bombas e fechar a porta. Batendo. Cuidado que explode bem. Beleza. Falta acho que seis bombole só. Abre porta. Abre porta. Socorro. Eu ainda voltei pra trás ainda. Bom. Voltar pra frente não tem como né Alfa. Ou tem. Pô. No leste tem. Você tá atrás e você volta pra frente. Pro lugar de onde você veio né. Cara de lag né. Bug do servidor. Ah mano. Falta um ainda. Esse tapete que tem que jogar fora galera. Vai com muito espaço na mochila. Beleza. Agora acho que já vai explodir. Ninguém aqui perto. Pronto. Chegamos no gabinels. Meu gabinete bugado ali ó. Lá por cima ele consegue acessar o gabinete. Ah pouca coisa. Acho que não vai ter loot aqui não hein galera. Nem no gabinete não tem loot. Pra manter a base. Imagina dentro da base se vai ter loot. Não vai ter nem no sonho. Vai ter loot não. Fazer logo o gabinete aqui né. Gabinelsson. Platino. Já perdeu o seu gabinelsson hoje Platinovski. Falar em perder a base só pelo gabinete galera. Aqui nesse servidor tem um hack. Só que ele não é tão apelão não galera. Igual aqueles outros. É aqueles hacks. Eu acho que é hack antigo né tropa. Aqueles hacks lá que. Mira automática. Mira 15x. Ah mira muito longe né tropa. De longe o cara te mata. Com 12. Qualquer arma de suporte a distância que você quiser. Que ele vai conseguir te acertar. Se você aparecer no report dele né. Mas dá pra trocar pvp com esses caras no drop galera. Porque esses caras é muito ruim. Quem usa hack não sabe jogar. É igual quem joga em muitos. Deixa eu quebrar logo essas por aqui galera. Senão o galoreio acaba tomando um goygdap aqui né bem. Tomando um goygdap da própria base do Platinovski. Platin. Comenta aí no vídeo Platinovski se você já tomou o goygdap. Aquele famoso raid sem bomba bem. Eu já tomei galera. Nossa senhora. Quando eu comecei a jogar esse jogo tropa. Eu tomei vários e vários e vários. Os caras já ficavam espertos né tropa. Eu era iniciante no jogo. Não sabia. Não fazia ideia de como jogar. Apavorava. Não fazia ideia do porquê que o cara tava na minha base. Não sabia que tinha esse negócio de high die. Essas coisas. Na verdade no começo galera. Quando eu comecei a jogar o leste. O que acontecia? Eu não sabia que tinha que colocar esse negócio de gabinete né tropa. Então eu construía minha base. E se eu errasse em alguma parede. Não tinha como destruir né. Porque eu não sabia como colocar. O que que tinha que fazer. Então eu tinha que. Eu abandonava aquela base. E fazia outro do lado. Aí se eu errasse de novo. Ia abandonando a base. Ia fazendo outro de novo. Até acertar a base do jeito que eu queria. E eu não colocava o gabinete. Então os caras vinha e colocava o gabinete. Destruía a base. E eu falava que o cara era hack. Porque eu não sabia jogar na tropa. Não fazia ideia de como que era o jogo. Então os caras raíder era muito fácil tropa. Muito fácil mesmo. Então eu guardava tudo quanto é coisa na tropa. Eu matava um bicho por exemplo. Guardava osso. Guardava couro. Guardava gordura. Guardava tudo que tinha. E aí galera. Quando eu finalmente descobri como que o jogo funcionava. Foi quando eu comecei a trazer a dica pra vocês né. Pra poder ajudar. Outros iniciantes na tropa. Pra poder não passar pelo que eu passei né. Aqui o segmento que um pouquinho de sulfur. Ferro. Eu acho que vou até jogar forte se é que não vou precisar. Tem bastante na base. Já a base tá praticamente full já né tropa. Vou ficar pra fabricar a fogueirinha. Que daí eu travo o loot aqui ó. Pra quem não sabe como é que funciona travar o loot ó. Você coloca pra fabricar a fogueirinha. Na hora que a sua mochila encher. Ela não vai mais conseguir fabricar. Por quê? Porque a mochila tá cheia. E se ela fabricar vai colocar aonde né. Então ela vai ficar travada no loot. Vai ser só colocar pra fabricar a fogueirinha. E depois fabricar a bomba ou o que você quiser. Ou se você quiser travar. E aí o seu mochila vai ficar travada tá bom. E não vai fabricar. Porque a mochila tá cheia. E aí quando você quiser raidar. Você esvazia a mochila. E coloca pra fabricar de novo. E aí você troca lá o qual que você quer fabricar. Então aí troca o vídeo. Vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu!